A concessionária justifica que o aumento é necessário para cobrir impactos decorrentes da pandemia que ocasionaram queda no número de passageiros transportados. Tá bom aí. Aí tem o restante aqui. A empresa Floramar, ela admite que o contrato dela é uma continuidade do contrato da Circular e nesta fala que está no site da Prefeitura, porque a Floramar assumiu pós-pandemia. Então não houve impacto para Floramar no caso da empresa, ao menos impostos de caudas não houve. Então utilizar este argumento como impacto da pandemia num contrato que começou em 2022 é assumir que o contrato atual é uma continuação da concessão da Circular, coisa que eles sempre negaram, inclusive. Então isso aí é um atestado de que eles assumem pela primeira vez, porque eles sempre negam, sempre alegam que são empresas diferentes e empresas distintas. E aí vamos voltar agora à questão, além da questão formal do contrato. Em 2022 a vida já estava plena, meu caro. E tá aí, ó, mais uma vez, agora a culpa é do vírus, a culpa é da pandemia. Observação interessante. Muito, muito interessante, porque, como nós citamos, conforme a matéria, a empresa opera impostos de caudas desde maio de 2022 e possui esse contrato de 15 anos de vigência. Obrigado. 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 Obrigado.